Música É isso aí Muito antes Minha alegria era só por uma noite Meu coração não dava ouvido Essa palavra que hoje eu ouvi Não tava nem aí Eu fazia o que fosse Mas nem sempre se faz aquilo que se diz querer Nem sempre se quer aquilo que tem que fazer Sei que tudo me é e sinto, mas nem tudo convém Não dou lugar a carne, eu faço isso, você também Pois eu tenho um manual e é ele que eu sigo Nem mais, nem menos, nele já tá tudo escrito Porque eu dependo disso, se é isso eu não vivo A palavra de Deus não é a pena, é só um livro É simplesmente Deus querendo falar com você Entregue a sua vida, deixa ele resolver A tua palavra mudou Aquele que eu era Hoje já não sou Eu tô diferente Mudou minha mente Bola pra frente Junto com você A tua palavra mudou Aquele que eu era Hoje já não sou Eu tô diferente Mudou minha mente Bola pra frente Junto com você